Nesta longa cachaça da vida, vou correndo e não posso parar Na esperança de ser um pinguço, é a pinga que vamos beber Mas a pinga cercou minha estrada e a cachaça me dominou O meu figo se apodreceram e o final do pinguço chegou Isto é o exemplo da pinga, para quem não sabe beber Nós devemos ser os pinguço e a pingas que vamos beber Mas a pinga cercou minha estrada e a cachaça me dominou O meu figo se apodreceram e o final do pinguço chegou Hoje eu acordei com a vontade de beber Olhei naquele litro que você me ofertou Sentei naquele banco do barzinho só porque Foi lá que a bebedeira começou O mesmo banco, o mesmo copo, o mesmo dono do mesmo botequinho Tudo é igual, mas estou triste Porque não tem um alambique só pra mim Muito obrigado Se quiser contratar o meu show O número de contato do meu telefone é 123 Copo 5129 Endereço é Avenida Chanceler Esquina com a Presidente Em frente a Abrama Shope Número 88 Obrigado Obrigado